Arte Deco, trazer para vocês hoje essa magnífica peça, magnífica nessa, uma peça da década de 30, do renomado artista Dan Karner, também conhecido por Daniel Karner, era um judeu, esse artista tinha peças únicas, fabricava peças únicas para os nobres, da Sociedade Francesa de Paris, e ficou mundialmente conhecido pelas obras dele, não são peças comuns, são peças raríssimas, porque são exclusivas, algumas peças ele fazia artesanalmente na oficina dele, elaborava, quando era alguma encomenda. Ele fazia móveis também, parte de iluminação residencial, como luminárias, abajures, paliteiros, palitos para petiscos. Essa aqui, no caso, é um porta-patê, ou um porta-geleia. Lindo, magnífico, gente, vejam só a qualidade dessa peça. Normalmente, as peças dele, quando aparecem, é alguma galeria de arte, é algum leilão na Europa, que são peças antigas, e ele trabalhou de 1929 a 1939, em Paris. E uma manhã ele foi abrir a oficina, ele não apareceu para abrir a oficina, e ele tinha atravessado toda a França, e os Pirineus, e foi embora devido à Segunda Guerra Mundial, eles fugindo dos nazistas. É uma história muito interessante, muito interessante. Vejam só o detalhe, vejam só o detalhe dessa peça. Olha, pegador do vaçã aqui, é o cabinho, onde vai o passador de pateia aí, olha. Vejam só que coisa mais linda, isso aqui é Nogueira. É Nogueira, madeira nobre. Vejam só essa peça, é magnífica, vejam. Cristal, né, cristal, vejam só que peça linda. Não passei nada nele, é uma peça original, não vou estragar uma peça dessas aqui, assinada por ele mesmo, né, as peças dele podem procurar, as peças originais dele tem assinatura. aqui na própria, no próprio passador dele. Batei aqui, vamos ver se eu consigo focar melhor, é difícil. Não é ruim de focar, vamos ver. Que dan carne, ali está. Essa original, muito bonita mesmo. Uma peça de coleção, rara e única. Vocês não vão achar outra peça, não existe outra peça igual. É uma obra de arte, é uma peça histórica, né. Então, você que está procurando algo diferenciado, aí está. É história, gente, essa é exclusividade minha, essa aqui vocês não vão achar em lugar nenhum. Aqui você coloca o passador dele. Fica lindo, né. Veja só. Até o detalhezinho, lá. Mas é como se fosse queimado, né. Mas você já amadurecendo. Magnífica, magnífica. Obrigado.